Hora de conversar com Mônica Bergamo. Mônica tem informações sobre as dificuldades de atuação do presidente Lula no Conselho de Segurança da ONU. Lembrando que o Brasil, neste instante, preside o Conselho de Segurança da ONU e o G20 também. Quais são os detalhes, Mônica? Conta pra gente. Bom dia. É isso. Bom dia, Megali. Bom dia a todos. O presidente Lula, como todo mundo sabe, está no Palácio da Alvorada se recuperando de uma cirurgia, mas tem dedicado uma boa parte do seu tempo a essa questão, a questão de Israel e faixa de Gaza, e orientando e conversando com os diplomatas que atuam nesses organismos para levar a posição do Brasil, que é a de cessar fogo imediato, para que o conflito não escale, Megali, não envolva daqui a pouco outros países da região e até outras potências, para que não se tenha ainda mais e mais e mais mortos do que as que já tivemos. Agora, o que ele está recebendo de volta, o Megali, são informações da dificuldade que o Brasil está tendo para atuar e para levar essa posição, mesmo presidindo o Conselho de Segurança da ONU, um palco privilegiado. O Brasil está nessa presidência e tem conversado com diversos países, mas não se chega a um consenso sobre que posicionamento tomar. São 15 países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU e 5 deles têm poder de veto, Estados Unidos, China, Rússia, França e Grã-Bretanha. E entre eles há divergências profundas sobre como atuar e como se posicionar diante desse conflito. Portanto, o Brasil está com dificuldade de usar esse instrumento para fazer valer o seu posicionamento, Megali, que é o de cessar fogo e de reinício, retomada de negociações efetivas para a criação de dois Estados na região, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Portanto, o Lula fica, quer dizer, não é Lula, especificamente ele, mas o Brasil e outros países que tentam entrar na mediação desse conflito de mãos amarradas porque não se consegue sequer fazer uma reunião de peso do Conselho de Segurança da ONU. Porque, me disse um diplomata, quer dizer, tendo uma reunião é preciso debater essas diferenças e para que fazer essa reunião se não vai chegar a nada. Então, portanto, muitas dificuldades de atuação nesse momento, descalada do conflito, em que a gente vê aí, como vocês noticiaram, Israel fazendo fortes ataques à faixa de Gaza, matando, inclusive, funcionários da ONU e bombardeando residências, bombardeando pédios de universidades e dificultando, neste exato momento, qualquer tipo de diálogo em reação a um ataque terrorista terrível que sofreu. Então, essa é a situação neste momento, Megali. Não há muito o que fazer, o que ser feito, além de conversas e mais conversas e mais conversas para se tentar dar pequenos passos, via diplomacia, na tentativa de frear um pouco a escalada do conflito, Megali. Mônica, você colheu alguma repercussão dentro do governo a respeito das... Como é que eu vou dizer? Das reações dentro da ala mais radical do PT em relação ao conflito. Veja, está circulando muita desinformação por aí, tá? O PT não assinou uma nota de repúdio a Israel, quer dizer, ele fez isso sim, mas em 2021, numa outra situação, num outro contexto, foi também naquela época, ali, durante a pandemia, que o PT foi lá e assinou uma nota pró-Ramás, mas essa coisa aí de emoção de repúdio apresentada ontem é fake news de redes sociais. Mas, de fato, o partido divulgou uma nota em que coloca ali o Hamás e Israel mais ou menos na mesma prateleira. critica a violência dos dois lados, não usa a palavra terrorismo ou ataque terrorista, quer dizer, meio que deixando um pé em cada canoa, num momento em que a gente sabe que não tem lado bom e lado ruim, mas a gente sabe que tem um lado que foi vítima de um ato terrorismo e um lado que causou um ato terrorista. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação, mas a gente vê muita dificuldade do PT de condenar aquilo que tem acontecido, aquilo que aconteceu no sábado em Israel. Como é que tem sido essa queda de abraço aí? Por um acaso, eu conversei com a própria presidente do partido, Gleisi Hoffman, sobre isso, né? E ela diz o seguinte, quer dizer que o PT nunca, jamais, teve relação alguma com o Hamás, por exemplo, né? O PT tem relação com outras entidades, com a autoridade palestina, com outras entidades e organismos palestinos. Sempre defendeu a causa palestina e o direito dos palestinos terem o seu estado. Então, há uma grande dificuldade nesse momento, mas ela disse isso. Ela falou que nunca houve uma reunião, nunca houve uma troca de informações, nunca houve um telefonema nos sete anos em que ela está na presidência do PT. Agora, ela diz o seguinte, que não é também o momento de, por isso, né? Quer dizer, reconhecer os ataques, ataques terroristas. Isso ela me falou claramente, ela é a presidente do partido, ela falou que foram ataques terroristas. O presidente Lula, de imediato, sem pestanejar, criticou e condenou ataques, usando essa expressão, que não é usual, né? Usar ataques terroristas, porque é uma explicação para isso. Muitas vezes, países como o Brasil, evitam usar esses termos para manter a capacidade de diálogo com todos os lados. Mas o Lula, de imediato, usou esse termo, ataques terroristas. É criticado por não citar explicitamente o Hamás, mas era do Hamás que ele falava, porque os ataques foram feitos pelo Hamás. E ele usou essa expressão. E ela diz o seguinte, no entanto, não é por isso que não se pode dizer que a resposta do governo de Israel aos ataques, se anunciando com uma brutalidade muito grande, não pode piorar ainda as coisas e atingir a população civil de Gaza, e matar idosos, e matar crianças. Ou seja, ela colocou esse, não sei se você viu aqui, para ser mais precisa sobre o que ela falou, ela mesma tinha postado aqui no Twitter. Ela falou, olha, a resposta do governo de Israel aos ataques do último sábado anuncia-se como uma brutalidade ainda mais abrangente contra a população civil da faixa de Gaza. É disso que ela está falando, a população civil da faixa de Gaza. Dois milhões de palestinos confinados há mais de uma década em um verdadeiro campo de concentração, sem direitos, sem perspectiva, tratados agora como sub-humanos, sem acesso à água, à comida e à energia. Então, é esta a crítica que ela especificamente fez a essa reação de Israel, que ela entende que tem uma brutalidade muito grande, o que não deixa, sem deixar de condenar os terríveis ataques terroristas muito chocantes, não surpreendentes, mas muito, muito chocantes em Israel, Megali. Então, eu conversei com ela justamente sobre esse ponto. E ela falou, olha, falar que o PT tem uma ligação com o Hamas é uma falsificação histórica, porque não há essa ligação, não há nenhuma conexão, não se participa de fóruns internacionais dos quais o Hamas faça parte. Não há conexão nossa, diz ela, conexão do PT com o Hamas, Megali. Então, é isso. Agora, inclusive, ela disse que telefonaram para ela e que ela falou que ela estava apoiando muito por esse comentário, mas que ela não vai deixar de fazer e de criticar a violência, de que lado venha a violência. essa é a posição que eu estou... Você perguntou para uma casa, eu tinha conversado com ela exatamente sobre esse tema. Então, está aqui a posição dela. O governo segue, né, Megali. Eu acho que a prioridade do governo é trazer os brasileiros de lá para cá. Há 25 brasileiros em Gaza, há 25 brasileiros que estão ali, porque você fala assim, Israel avisa antes de bombardear, para que se retirem crianças, para que se retirem mulheres. Para ir para onde, né, exatamente para onde. Toda a Gaza corre um grande risco. E a prioridade total do governo brasileiro hoje é retirar esses 25 brasileiros que estão lá, que querem sair e que talvez não consigam. Não existiu até agora uma solução para que eles possam sair desse terreno totalmente bloqueado e cercado. E podem morrer lá dentro, 25 brasileiros. Já morreram três atacados pelo Hamas. Morreram dois, na verdade, confirmados, né? Não sei qual é a atualização desse segundo aí. Morreram dois brasileiros já. Tem outros 25 que podem morrer. Se Israel entrar lá, eles não conseguirem sair e forem atingidos por esses bombardeios. Assim como esses nove funcionários da ONU foram atingidos. Então, a situação é muito dramática. Eu acho que a prioridade, neste momento, do governo brasileiro tem sido essa. Porque, como eu relatei aqui, a via diplomática está muito difícil para que o Brasil atue. A atuação do governo, de fato, tem sido exemplar. O presidente rapidamente condenou os ataques, chamando aquilo pelo nome que ele tem, ataque terrorista. Reafirmando, sim, a posição histórica do Brasil, da criação de um Estado palestino independente. Então, a nota foi impecável. E a atuação do Itamaraty também está trazendo em tempo recorde os brasileiros de voto. E uma operação que até aqui tem sido extremamente bem sucedida. É importante, claro, que... Veja, o governo tem um parâmetro, né? O governo não pode chamar Israel, o Hamas, de grupo terrorista. Porque a regra do Itamaraty é... Nós chamamos, definimos como grupo terrorista aquilo que a ONU define como grupo terrorista. A ONU não define, até hoje, o Hamas como terrorismo. Então, ok, é uma regra... O governo Jair Bolsonaro não definiu o Hamas como um grupo terrorista, justamente por essa regra, né? Da diplomacia. É, o PT poderia. O PT é um partido político. O PT não é o governo. O PT tem um presidente que está no Palácio do Planalto, mas o PT poderia definir o Israel como... O Hamas como grupo terrorista. Mas, enfim, aí é uma escolha do partido. E a Gleisi tem razão ao dizer que é importante também que a gente aponte eventuais ilegalidades cometidas na resposta de Israel. Sem nunca sublinhar que aquilo que aconteceu no sábado foi um ataque terrorista, dos piores que a gente já viu. O pior que Israel já sofreu na história. É um ataque terrorista, ponto. Agora, é importante que a gente recobre que um Estado reconhecido por 99% do planeta, reconhecido por todos os organismos internacionais, siga as regras de guerra, as leis de guerra. Abra corredores humanitários, permita a chegada de remédios, água, energia elétrica para as populações civis. Enfim, que siga as leis estabelecidas pela Convenção de Genebra, da qual Israel é signatário. Não é razoável que o Hamas responda a uma injustiça histórica por meio de um ataque terrorista, assim como não é razoável que Israel responda com terrorismo de Estado a um ato terrorista do qual foi vítima. É importante que a gente coloque aqui as coisas no seu devido lugar para que a gente tenha alguns parâmetros civilizatórios a partir de agora que o conflito deve se tornar ainda mais sangrento, infelizmente. Comigo, comigo, nessa conversa ela usou, ela falou, é um ataque, foi um ataque terrorista do Hamas, aqui eu estou tentando ver as minhas anotações, ela falou, nós não defendemos nunca o que o Hamas fez, nada justifica o que o Hamas fez, mas o que se pretende agora é uma resposta de uma violência absurda. Exatamente um pouquinho o que você está falando aqui, estou aqui tentando recuperar palavras dela aqui das minhas anotações, e é um pouco esse o posicionamento, Megali. Infelizmente, quer dizer, agora a gente fica pensando nesses 25 brasileiros, imagine a aflição, Megali, essa coisa de se colocar no lugar do outro sempre, a aflição de quem estava naquela festa e começou a ser atacado por terroristas, imagine você estar numa festa, eu estava conversando, eu já fui duas vezes para Israel, levei minha filha, passeei em todo o país, imagine você estar lá e de repente tem que sair correndo e ser atacada, né? Então, não apenas moradores lá de Israel, mas pessoas de outras nacionalidades, você se colocar no lugar e no pânico dessas pessoas, que acabaram mortas, quer dizer, você morrer com 23 anos, não é justificativa nenhuma para isso, e se colocar um pouco também no lugar de quem está em Gaza, tem 25 brasileiros lá tentando sair, você imagina a aflição, Megali, você sabe que vai chover bomba e você não tem para onde ir, não tem como sair e você tem um outro país para ir, que quer te tirar de lá, que está tentando e fazendo de tudo, né? Dialogando com quem precisar dialogar, né? Para tirar eles de lá e não consegue. Até agora já vieram 200 brasileiros de Israel e 25 que estão em Gaza não conseguem sair. Mônica, nós aqui choramos com o depoimento do Rafael, que estava na festa e foi um sobrevivente determinado, pediu para morrer porque não aguentava mais aquele inferno, choramos com o depoimento do Hassan, que está com as suas duas filhinhas pequenas em Gaza tentando sair daquela, da maior prisão do planeta nesse instante. Há vidas, todas as vidas importam. Não seja essa pessoa que acha que aquela vida vale mais que a outra, que Israel foi vítima de um ataque terrorista, portanto tem que entrar rasgando e matando todo mundo que encontrar pela frente. Pessoas não são seus governos. Governos, eu não sou o Lula, a Carla não é o Lula. Quando o Bolsonaro era o presidente, Bolsonaro não era eu. Há governos e há pessoas inocentes que estão no meio desse fogo cruzado e todas as vidas valem nesse instante. Enfim, a gente se estendeu aqui, só para variar um pouquinho, Mônica. Vai estar conosco amanhã? Vou tentar. Tá bom. Não precisa tentar muito, não, tá? Não precisa sim. Tá bom. Não vai faltar. Olha pra praia. Beijo, Mônica. Cheio de notícia. Beijo.